Muito velho! Dia 6 vai acontecer o que? O terceiro sarau da Casa Ruante. Faça a sua inscrição. Participe! Você pode... não só... cantar ou ser a não ser. Você pode fazer uma cena. Você pode mais o que? Tocar! Venha! Participe do terceiro sarau da Casa Ruante. Pode vir com muita fome. Pode vir com muita sede. Porque aqui venderemos bebidas. Venderemos comidas. Venha! Participe do terceiro sarau da Casa Ruante. Venha!